Oi, eu sou a Joyce, diretora criativa e fundadora da Live, e eu tô muito feliz porque já são 17 anos que nós estamos trabalhando com muito amor nesse projeto. Viver Live pra mim é viver em harmonia, é se conhecer, se conectar, descobrir o propósito da sua vida. Bom, além do look live, pra mim é conhecer os seus limites, descobrir uma atividade que você goste e respeitar o seu corpo, a sua natureza. Uma peça de roupa que não pode faltar mais no meu guarda-roupa é um topzinho básico que eu uso como sutiã e ocupou espaço na minha gaveta. O lugar que eu mais amo no mundo é minha casa, é onde eu me reconecto, onde eu vivo com a minha família, com os meus filhos, e é realmente o lugar que mais me deixa feliz. Eu vivo Live!